Música Vocês fazem medicina veterinária no Niguassu por quê? Porque eu faço a prática! Alunos, por que vocês escolheram psicologia no Niguassu? Por que eu faço a prática! Por que eu faço a prática! Pessoal, estudar no Niguassu também é... Cidade! Pessoal, estudar no Niguassu! Direito, o Niguassu! Por que vocês escolheram psicologia no Niguassu? Por que vocês escolheram psicologia no Niguassu? Mas tem que ler muito! Música